O sábado já começou com cheiro de tragédia no ar. Desde o início da madrugada, a gente sentiu um cheiro forte de borracha, queimada. A gente tentou ver se tinha alguma coisa vazando no fogão, mas não era nosso apartamento. A gente achou que podia ser do lado de fora. Aí fomos dormir. Logo os bombeiros chegaram para apagar o incêndio em um apartamento do 16º andar desse prédio que fica na orla de Itaparica, em Vila Velha. A família dessa professora, que mora na unidade de frente ao apartamento atingido, teve que sair às pressas de casa. Desespero para ela, o marido e as quatro filhas do casal. Acordamos seis da manhã com fumaça, fogo, bombeiro batendo na porta, falando para a gente sair. A gente molhou, teve a ideia de molhar o cobertor e fomos descendo. Tivemos que descer agachado, abaixado, para poder não inalar a fumaça. Assim como eles, os outros moradores do edifício tiveram que evacuar o local. Muitos deles acompanharam o trabalho dos bombeiros da portaria do condomínio e só puderam começar a voltar para casa após o incêndio ser controlado. As chamas começaram por volta das seis horas da manhã, depois que duas adolescentes de 13 anos tentaram matar uma barata utilizando álcool e fogo. A menina que no fim do ano passado colocou fogo em papéis na escada do prédio, conta o episódio com naturalidade. O fogo começou embaixo da cama. Eu tive a ideia de jogar o álcool para queimar barato. Daí depois o fogo começou a pegar na parte de baixo da cama. Aí depois começou a pegar muito no meu quarto no ar-condicionado e tal. Aí a gente começou a bater na porta dos meus pais para eles acordarem. Daí a gente foi pegar o incitor para queimar, né? Aí a casa já estava pegando tudo a fogo. A adolescente chega a rir da tragédia provocada por ela e pela amiga. Assim, a situação é bastante séria, bastante complicada e vocês duas estão rindo da situação. Por quê? Não, porque é um jeito meio estranho de botar fogo dentro da própria casa, matando uma barata. A notícia de que o incêndio teria sido provocado pelas garotas não agradou os vizinhos. Quem passava pela orla e parou para ver o que estava acontecendo ficou impressionado com o motivo pelo qual as chamas tiveram início. Eu acredito. É inacreditável. Você está me contando e eu não estou nem acreditando. É realmente um negócio muito sério, né?